Olá pessoal, tudo bem? Obrigada por estar de novo no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma mesa de rocha xaná que eu fiz aqui para o Espaço Solares. E a Dora, antes de mostrar a decoração, que é a terapeuta aqui, a dona do Solares, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é o rocha xaná. Vamos lá? Então, na realidade, existem algumas comemorações que são feitas ao longo do ano. São alguns alinhamentos que acontecem astrologicamente durante o ano. E o rocha xaná acontece no equinócio de primavera, aqui para o Hemisfério Sul, e também na Lua Nova de Libra. Então, aqui sincronizaram alguns eventos e abre-se uma fenda cósmica, onde está disponível do universo muita coisa para ser compartilhada. É como se a abundância do universo estivesse disponível para toda a humanidade. E nós só precisamos estar abertos para receber, que é o grande princípio da Kabbalah. Receber para compartilhar. Que é o que a gente vai fazer hoje, né? Exatamente. Fizemos uma mesa linda para compartilhar com todo mundo. E como não pode estar todo mundo aqui, a gente compartilha com vocês também. Vocês se inspirem para fazer uma mesa linda e compartilhar abundância e prosperidade com todo mundo. É o momento de trazer isso para as nossas vidas. Exatamente. É o momento de trazer todas as infinitas possibilidades do universo, abundância e prosperidade do universo, para as nossas vidas. E é o momento de compartilhar isso com tudo, com todos. Com todos à nossa volta. E é o momento de compartilhar isso com tudo, 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 com tudo. A gente vai servir uma massa, legumes. Esse é o bolo de mel, que é super tradicional para essa comemoração. E a ralá, que também é um pão muito importante. A ralá, ela tem esse formato redondo, para representar abundância, o ciclo de prosperidade do infinito. O fluxo de tudo que começa e termina, começa e termina na nossa vida, que é a prosperidade. Aqui nós temos uma torta de cogumelos, a torta de quinos e o patê de fígado. E aqui nós temos os famosos bolinhos de peixe, que também são super tradicionais, para o Rosh Hashanah. E aí E aí E aí E aí Obrigada por me dar oportunidade de fazer. Essa mesa e Xanah Tovah para vocês Xanah Tovah E se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, ou no Patrícia Junqueira, ou no Dora M. Bentes, aproveite agora, clique aqui no botão se inscrever, para você saber de todas as novidades que acontecem por aqui Xanah Tovah Xanah Tovah Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no meu canal do Youtube, e hoje a gente está no festival Primavera Verão da Ritz, fazendo um...